Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou de volta com mais um vídeo pra vocês de Gold Rush, a nossa série de Febre do Ouro galera, onde no episódio passado, se caso você não viu nenhum episódio, tá chegando agora, tá caindo de paraquedas aqui, tem um link na descrição com a playlist pra você assistir todos os episódios, beleza? No vídeo de hoje vai ser o seguinte, a gente precisa levantar dinheiro para comprar o sistema de iluminação, agora são 10h21 da manhã ainda, o tempo tá em 1x, tá? Pra passar bem devagar mesmo, pra dar tempo da gente comprar muitas coisas e conseguir minerar muito ouro, tá? Se você colocar o tempo padrão, passa-se muito rápido, as peças estragam muito rápido e você não consegue minerar quase nada, vamos dizer que é meio um nível hard aqui no game, beleza? Então vou aproveitar que a gente está aqui antes do verão, a gente está no inverno ainda e vamos aproveitar, falta 10 dias para o verão, vamos aproveitar e fazer dinheiro, beleza? Bom, vamos ligar os equipamentos aqui, tá? Essas máquinas são bem econômicas, aquelas ali não tem necessidade de estar ligando, tá galera? É só essa aqui, tá? E pelo comentário que eu ouvi da galera, as pepitas de ouro, elas vão aumentando conforme a gente vai aumentando o nosso progresso no game, né? Teve gente que falou que pegou 2k de moeda de pepita de ouro, né? Mas o lugar realmente que está dando mais pepita é aqui, tá gente? Então é por aqui que a gente vai ficar, beleza? Vamos encher esse tapete até dar 100%, aí a gente já joga no maquinário ali e vamos ver como que vai funcionar, né? Porque, ó, 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 41 gramas, rapaz, Deus é gente lá, né cara? Agora é o seguinte, vamos encher esses carpetes aqui até dar 100%, aí a gente vai lá na máquina e eu não vou processar agora, tá? Eu vou deixar pra processar quando der mais ou menos 100% lá na máquina, lá, pra gente processar uma quantia legal de material, beleza? Então vamos lá, vamos pro progresso, vamos trabalhar, deixa o seu like se você não deu ainda e se inscreva nesse canal, tá gente? Por incrível que pareça, tem muita gente que veio aqui assistir o canal e ainda não é inscrito! Se inscreve, meu querido, você ajuda o tio aqui, o YouTube, vai entender que você gostou do conteúdo! Mais 28 gramas, vai dar boa! A gente vai conseguir comprar o sistema de iluminação, porque a ideia aqui é trabalhar até a noite, tá? Porque no game, você dormiu, você paga a dívida, é isso, né? Então tem que aproveitar bem a noite, tá? E a gente tem que contar com a graninha ali em cima também, apesar que 610 só dá pra processar essa quantia mais ou menos aqui que eu tô de ouro, né? Eu tô com 91 gramas, mas beleza! Tem muito chão ainda pra gente, né? Muito chão, muita pá, pra gente bater até dar 100% nos carpetes! Bom galera, tô quase enchendo já os carpetes e olha só a quantia de pepita de ouro que a gente já encontrou! Bastante, né? Mas tem gente que ainda vai falar, hum, o cara tá burlando o jogo! Galera, pra informar, esse jogo não tem como burlar, tá? Porque antigamente tinha, lá nas versões do começo, tinha como burlar mesmo o jogo! Tinha como você colocar mais grama de ouro ali e tal! Pra quem cria conteúdo, isso aí é ótimo pra avançar na frente, porque tem gente que não tem paciência de esperar todo o progresso! Ele já quer ver praticamente o que vai rolar no final, né? Então tem muitos youtubers que adotam esse meio em entreter e ensinam a mostrar a gameplay completinha pra vocês, tá? E por que que esse jogo não tem como mais burlar? É... o pessoal da Discovery Channel adotou um meio de ranking mundial de mineração! Ou seja, tudo que a gente tá fazendo aqui tá sendo contado! Quando a gente tiver nossa planta de lavagem montada, toda bonitinha, o que que vai acontecer? A gente vai participar do ranking mundial de mineração! Nosso nome vai aparecer lá entre os 100, 150, por aí! Quando você tem a planta, você minera muito ouro, você já consegue aparecer ali entre os 100, 100, beleza? Então vamos lá! Vamos jogar nessa máquina aqui... Olha, deu 24, galera! Eu quero fazer até dar 100% ali, beleza? E é isso que eu vou fazer! Vamos fazer até bater 100%! A hora que der 100%, aí sim eu coloco aquela máquina pra trabalhar! 2 horas e 28 minutos depois... Sério, galera! O horário do game ali tá passando devagarinho, mas eu gastei incrível 2 horas e 28 minutos para encher 4 baldes, tá? Na verdade, o quarto vai vir agora, beleza? É o que eu vou tá enchendo aqui! Demora bastante bater pazinho aqui! Eu espero que com essa quantidade que eu arrecadei de pepitas ali que eu achei... Na verdade, as pepitas veio no terceiro balde... No segundo balde! Do terceiro pra frente não veio mais pepita, tá? Mas hora que não cai mais uma pepita eu fiquei até triste! Falei, poxa! Se continuar desse jeito, eu vou até com 1kg, né? Com 1kg vender! Se eu fosse com 1kg, nossa, aí eu já voltava com tudo que eu precisava e não ia precisar mais ficar perrengando aqui, né? Então, galera, é por isso que eu não tô trazendo esse game... Eu tô trazendo, até tô fazendo uma exceção! Trazendo duas vezes essa semana! Mas a ideia é trazer uma vez por semana, sabe por quê? Porque é muito difícil gravar isso aqui, galera! Dá muito trabalho mesmo! São de 2 a 4 horas pra fazer 20 minutos de vídeo ainda! E tem muita gente que acha pouco a quantidade de minutos que a gente traz! Então, tenha paciência, tá? Semana que vem vai sair só um episódio na semana! Se vocês derem muito like, compartilhar... Aí sim eu posso tá fazendo uma exceção e tá trazendo dois, né? Mas, Farsi, você trouxe dois agora? Teve alguma meta? Não teve, tá? Aí eu trouxe porque eu quis mesmo! Então, vamos lá! Vamos vir aqui ligar o nosso gerador de energia! Vamos ligar aqui o nosso... É isso! E agora vamos colocar essa máquina pra funcionar! Pronto! Magnetita agora esquece, velho! Não vem magnetita agora de jeito nenhum! Vem bem pouco! A magnetita é um negócio que a gente vai precisar muito, tá? Mas, ó aqui, ó! Beleza! Terminou ali! Show! Vamos tirar esse balde aqui! Já jogar ali na... Na chacoalhadeira já! E eu já vou ligar ela já, hein, galera! Já vou ligar, ó! Vamos ver quanto que a gente vai conseguir de ouro! Em total! Tava 600 e alguma coisa, né? Será que bate 700? Bate! Acho meio difícil, hein! Acho meio difícil! Vamos lá! Vamos um tiquinho aqui! Joga lá! Ok! 65! É! É provável que bata 700, né? Vamos ver! Vai dar mais dois baldes aqui ainda! Só um total de quatro baldes, né? Porém, é bem mais processado, né, galera? Aqui a gente tem uma rentabilidade muito melhor! A gente tá pegando ouro, né? Pronto! Não! Não fiz isso! Não! Eu não fiz isso, velho! Como eu fiz isso? Tá! Opa! Adicionou 47 gramas em sua conta! Ok! Foi o que terminou de processar aqui, né? Ó! 1%, cara! De magnetita! 1 só por cento! Depois na planta de lavar isso aqui sobe absurdamente, tá? Por enquanto agora esquece! Esquece! Tá! Vamos colocar mais um cadinho aqui! É, vai dar 700 gramas! Vai completar no total! 700 gramas! Vamos só aguardar! Eu acho que vai dar 700, né? Olha só que legal, galera! Top demais, né? Maquininha! Ó o zoro brilhando! Zoro tudo brilhando aí! Bonito! Olha lá! Vai dar... Quase deu! Não deu 700! Mas também não deu redonda aqui, né? Quase deu, galera! Não foi o suficiente! Eu acho que eu vou tirar esse gerador de energia daqui, hein? Ele faz muito barulho! Se é que a gente vai trabalhar aqui, tá? Porque meus planos já se mudaram aí, tá? Eu vou lá vender tudo isso agora e vamos ver o quanto eu vou estar arrecadando com isso tudo que eu peguei de material! E se tudo der certo, eu já vou estar trazendo algumas paradinhas pra nós, tá? Possivelmente trabalhando já do outro lado do terreno, tá? E o ideal é trabalhar lá, tá, galera? Pra quem não sabe, eu já rapei aquela terra ali, tá? Eu já zerei aquilo ali, já coletei tudo que tinha de material ali Confesso pra vocês que não dá tanto ouro assim não, tá? É muita perca de tempo, tá? Então vamos lá agora no ferreiro Tá vendendo esses ourito agora, beleza? Quase 700 gramas Pouca coisa pra um quilo Então creio que vai dar um dinheiro da hora, galera Creio que vai dar uma grana marota Então bora lá! Bom, acabei de chegar aqui e 610 não vai dar pra processar nenhum quarto disso aqui que eu tenho, né? Então vamos fazer aqui o que der pra fazer E aí a gente vai no banco pra poder, né, vender o restante, né? Fazer o dinheiro pra poder derreter o restante, tá? Então vamos lá, vamos ver Deu 174 gramas, 610 Beleza, vamos aguardar Agora pra no processo ser mais rápido A gente vem aqui e muda o tempo pra 12x Só pra isso que eu uso o tempo, tá? Porque, querendo ou não, vai dar a mesma coisa Só que nenhum x vai deburar bem mais pro cara derreter o ouro pra nós Ainda sobrou 522 gramas ali Vou lá vender, pegar a grana e a gente derrete o restante Ok, galera Olha ali o total que a gente já conseguiu 6.749 Apenas com cento e poucas, 127 gramas de ouro, né? Agora a gente vai colocar pra derreter essas 500 gramas E agora sim, nós vai pegar Uma bufunfa boa Vamos ver? Vamos ver? 1800 conto, cara Pra poder derreter essa quantia toda A magnetita serve pra isso aqui, tá galera? Melhorias, tá? E as melhorias só dá pra fazer com magnetita, tá? Então, ó Que é perca de ouro e tal Tempo reduzido e por aí vai, tá? Só que isso aí pode esquecer só no futuro Então vamos lá Vamos derreter isso aqui E aguardar E vamos ver o quanto que vai dar de ouro pra nós Beleza Vamos pegar aqui a nossa barinha de ouro E vamos lá vender, galera Agora eu tô ansioso, galera Porque assim Da outra vez eu vendi o quê? Foi cento e poucas gramas E a gente vendeu pra fazer um dinheiro, né? E vendemos mais ali quase 300, né? E já deu um dinheiro muito bom pra nós Imagina agora 522 gramas Você tá doido, sou Vai dar muito dinheiro, galera Eita, nós Ele não funciona o freio normal, não, galera Quando você desliga Eu desliguei pra freiar Ele cortou o freio 20 mil, galera No total arrecadamos 26 mil Quase 27 mil Com essa nossa venda que deu agora Show de bola Já é uma boa ajuda 25 mil é dinheiro demais, galera Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou ali na Na nossa lojinha ali Rapidão Vamos dar um confere aqui Numa máquina Rapidinho Rapidinho Hum... Eu deixei as máquinas ligadas lá, velho Ó a mancada, ó Consumindo combustível, Force Pois é Deixei ligadas as máquinas lá Acabei esquecendo Acontece, né, galera Acontece, tá? Então vamos lá Eu vou usar esse camarada aqui Ele custa 5 mil, tá? Eu vou Já vou comprando, né, gente? Vou comprando Eu vou ter que usar ele Querendo ou não Tá? Por enquanto eu vou comprar só ele, tá? Vou trabalhar mais em off Vou levantar mais uma grana Porque eu não tenho certeza O quanto que custa a máquina Eu prefiro comprar ao invés de pagar aluguel Mesmo tendo 1x de tempo, né? É... Eu comprando ainda sai muito mais em conta pra mim Do que eu alugando, tá? Porque querendo ou não O aluguel Ele pega você de surpresa, tá, gente? Então já comprei essa maquininha aqui Não vou usar ela agora Mas já comprei, né? Já comprei pra isso Agora eu fiquei preocupado, cara Deixei os trens Tudo ligado lá, hein? Azedou Só que antes Eu vou passar ali Pra ver quantos que tá A máquina que a gente precisa, né? E vambora A PC escavadeira Vamos lá ver quanto que tá Agora nós tá com esse bruto aí, galera Com esse aqui A gente já vai começar A aumentar os nossos ganhos, tá? Pra gente começar a comprar Essas máquinas aqui antes do verão Beleza? Então vamos lá Vamos ver como que tá aqui A mais barata é a pequenininha Essa grande aqui é monstruosa Vamos ver 64 mil Essa aqui, se eu não me engano Estão em 15 Eu tenho dinheiro pra comprar ela, galera Só não sei se eu tenho dinheiro Para o transporte, tá? E ainda Eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar O aluguel sai 600 e pouco Ah, você devia alugar, né? Porque isso já faz uma grana e tal Então, família Então, família Eu prefiro comprar É mil, né? Nesse caso aqui Por ser a pequena Eu posso pensar em alugar Porque o foco é essa aqui Né? E essa aqui, ó Até o aluguel já é paulada 2.583, tá? Isso aqui também é bom Pra gente comprar depois Mas tá 117 mil Tá, galera? Imagina montar toda a prantinha de lavagem Vai dar trabalho Vou fazer o seguinte Eu vou alugar essa máquina, tá? Eu vou alugar ela Vamos pagar o transporte E mandar entregar lá Isso aqui também 72 mil Quanto que fica alugar? Nossa Deixa quieto Deixa quieto Vamos lá Primeiro a gente tem que pagar, né? Vamos vir aqui pagar 600 e tal Ok Beleza Vamos vir aqui agora E vamos Cadê? É boque pequeno É... Tá, vamos mandar isso aqui pra lá Vai ficar um frete de 1500 conto Show de bola Maravilha Vamos embora Vamos embora pra casa, galera Aluguei a máquina E agora é só a gente começar a trabalhar, né? Eu vou ter que meio que fazer um levantamento ali Do que que vai ser preciso Pra levar água, né, galera? A gente precisa de água pra trabalhar com isso aqui, tá? Então eu vou ter que fazer um levantamento Creio que o meu dinheiro vai dar pra fazer isso tudo Mas eu tenho que fazer o levantamento Pra ver o que que vai ser necessário Certinho pra levar lá pro outro terreno, beleza? Vim até correndo aqui Desligar a máquina, galera Essa aqui eu deixei desligada Porque essa fazia muito barulho, tá? Bom, vamos lá Vamos colocar o local de mineração já ali Opa, foi mal Vambora Vamos por aqui Cara, deixa eu ver Na onde a gente vai começar a minerar Eu nunca curti a gost... É, tipo... Nunca curti a minerar pelo começo aqui Mas eu vou fazer diferente dessa vez Eu vou começar a minerar daqui pra lá Não Até porque nós temos que caminhar por aqui, né? Então o certo é fazer por lá mesmo, né? Só que aí... Ah, vai ser por aqui mesmo, galera Eu vou, tipo, bem na meiuca mesmo, entendeu? Bem na meiuca Vamos colocar aqui, ó Como essa máquina... Tá, deixa eu ver aqui Ela joga o material pra cá Isso, eu vou deixar ela aqui assim, ó Vamos desengatar ela aqui Vou deixar ela aí mesmo O lugar dela vai ser aí bem no meio mesmo Na meiuca Tá? E agora eu vou guardar ali a nossa... A nossa... Nosso caminhonete E vamos pegar... Olha lá, ó Olha lá, ó É alocado Acho que vai dar boa, tá? Comente aí se eu tomei uma decisão correta, tá? A outra eu não vou alugar não Eu vou comprar Porque 2.800 conto de aluguel, meu parceiro Rapaz Dá dó, né? Tá, galera Cá estamos nós Vamos ligar a bruta Liga a bruta Ó Vou fazer o seguinte Levanta aqui Ok Ó Rapaz, olha que negócio chique Eita Nós lá Vamos nós, ó Não tá mostrando a velocidade Ah, a velocidade é só quando tá na câmera interna Externa, quer dizer Olha isso, galera Vou abaixar um pouquinho o bico aqui Pronto, vambora Vambora, partiu Não tá alinhado, hein? Alinha esse trem certinho aí Aê, pronto Vamos lá Mini... Minaturi Minaturi Essa aqui é pequenininha A outra grandona é mais top Então a hora que eu tiver o dinheiro Que é bem caro, né? Vocês viram o preço da outra lá Aí sim a gente compra Mas aqui a mineração agora vai ser absurdo Vai ser totalmente diferente É... Valores exorbitantes vão sair daqui agora Aqui a gente vai trabalhar muito Muito, muito Pra montar nossa planta de lavagem, tá? Por isso que eu vou trazer só um episódio por dia, galera Brincando aqui Já foram três horas De relógio Pra fazer vinte minutinhos Que muita gente acha pouco Mas pra gravar dá muito trabalho E por isso eu sempre digo E bato na mesma tecla São poucos que trazem esse game Pá, são poucos mesmo Pode pesquisar aí que você vai ver Que é só Meio gato pingado Que tá fazendo essa série Porque é muito difícil de gravar Come muito tempo da pessoa Pá, praticamente é um dia inteiro de serviço Pra fazer um vídeo Sendo que eu mesmo Quando faço outras coisas Consegui gravar até sete vídeos num dia Tá? Ou até mais Beleza? Olha só, galera Como que tá a nossa máquina Ó Vamos lá Vamos levantar aqui Deixa eu ver como que tá os controles aqui Que eu nem lembro mais, tá? Vamos lá Esse aqui Vai pra cá Ó Ó Eita Nós Já pega aqui Ó Já fecha Ó Eita Rapaziada Esse aqui tem que ficar fechadinho Já pra gente colocar aqui na máquina Ó Top demais, né? Mas é o seguinte, galera Esse aqui vai ficar para o próximo episódio Se vocês querem ver como que funciona tudo isso Fiquem ligados aqui no canal Que eu vou tá trazendo pra vocês certinho E vou também fazer o orçamento, né? Ver quantos que eu vou precisar De quanto eu vou precisar Pra tá trazendo água Até aqui Vou ter que comprar emendas Vou ter que comprar mais cano Pra água chegar até aqui E aqui a bitola É da fininha, né? É da fininha a bitola Cadê? Deixa eu ver onde que vai aqui Não é desse lado que vai, brother? Esse lado vai barder? E do lado de cá vai a bitola? Eita, rapaz Agora confundi aqui, hein? Negócio de água vai por aqui assim, galera A não ser que eu esteja enganado É daquele lado lá mesmo É desse lado aqui mesmo É porque não tá aparecendo Mas se eu pegar a mangueirinha Vai aparecer Olha isso Como que ficou, né? Então é o seguinte Fique ligado aqui no canal Semana que vem tem Novamente Gold Rush Pra vocês A nossa série De febre do ouro Com Packer Shinobo Brincadeira, galera Então é isso aí, família Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais E aí E aí Vamos lá.